Em Nanuki, no Vale do Mucuri, a Polícia Civil prendeu um homem investigado pelo crime de tortura e castigo. A vítima é uma adolescente de 15 anos e o suspeito tem 45. A vítima é filha dele. Segundo as investigações, no dia 15 de fevereiro deste ano, a jovem, ao retornar da escola, encontrou o pai extremamente alterado. Sem qualquer motivação, o homem teria se apossado de um instrumento de borracha e batido na menina, deixando hematomas pelo corpo da jovem, principalmente nos braços, nas costas e nos glúteos. Além disso, o homem a ameaçou com um facão dizendo que iria matá-la. A Polícia Civil concluiu que o suspeito atuou com grande exagero e excesso extensivo, considerando que as agressões se prolongaram por aproximadamente uma hora.